Olha aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Henan e bora de gameplay aqui, jogando com o melhor suporte, pessoal, do Overwatch 2. Bora aqui, bora tropinha, jogando com o Bastion, né? Ai, ai, velho, o que tá acontecendo? Mas o cara só quer jogar de Bastion e de Torb agora, velho. Pelo amor de Deus, rapaziada. Estamos com o Road, Road Ruggie, Calma aí, Road. Ah, mano, não vou curar esse cara não, velho. O cara sai correndo, mano. Quando ele precisar de cura, ele vem. Vamos ver, pelo menos top suporte aqui, pessoal, do meu time e do time dos caras. Cadê? Só que pra curar um Road é meio chato. Road geralmente... É, se bem que ele leva muito dano também, né? É mais fácil de curar ele. É isso. A gente tem uma Widow aqui, velho. Matou o nosso baixo. O Widow safadinha, safadinha. Vamos lá matar ela, hein? Eu vou lá matar essa Widow, mano. A mulher DPS ataca novamente. E aí, 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 aí. Safadão, vagabundo. Matando minha tropinha. Esse cara aqui, velho. Olha aí. Rapaziada, socorro, mano. Socorro. Também preciso de cura, cara. Tá todo mundo lascado aqui. Tem um maluco de boca. Só dando dano nos caras. Meu Deus do céu, velho. Ele está aguardando pra ressurgir. O cara quer cura, velho. Mas não olha pra trás, né? Sai daqui, cara. Sai daqui, meu... Eita, peguei. Me lasquei. Meu time já tá de sacanagem, hein? Pra alterar o Hanze, pessoal, da flechinha dele, é só andar de lado pro outro e pular, velho. Que o cara não acerta um tiro mais, não sei. Ai, ai. Olha o road local lá na frente, ó. A gente não consegue sair daqui, mano. Pelo amor de Deus. Os caras estão todos espalhados, velho. Olha só isso. Como que eu curo, velho, assim? Tem um cara aqui, tem um cara lá. Aí, boa, boa. O cara puxou o Hanze agora, hein? Olha lá, o cara não acerta um tiro, velho. Esse cara não dá de um lado pro outro. Soldado 76, se apresentando para o seu lado. Soldado 76, se apresentando para o seu lado. Soldado 76, se apresentando para o serviço. Ah, mano. O cara tá com cura agora. Voltar, voltar, rapaziada. Se eu segurar demais, não vai dar muito certo. Voltar pra dano mesmo, velho. O cara morreu ali. O cara tá de simetra agora, velho. O Bastion tá de simetra agora. Pelo amor de Deus, velho. Só por Deus, irmão. Só por Deus. Passa daqui, velho. Cura eu aí, meu parceiro. Na moral. Cura eu, cara? O cara não me curou, velho. Tá pego. O cara quase me jogou pra fora. Só porque seu suporte não precisa de cura também, meu parceiro. Suporte também precisa de cura. Aí, ó, aí, ó. Curinha pra todo mundo. Curinha pra todo mundo. Curou de loucão lá se lascando sozinho. Bora, 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 bora. Cura, tá meadão. Curou de loucão. Curinha pra todo mundo. Pessoal, mata esse cara aqui, velho. Pelo amor de Deus. Me matou o cara, linda. Pelo amor de Deus, velho. É, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Relaxa, relaxa. Vida de suporte não é fácil não, mano. O cara morreu já sozinho ali. Ah, por Deus. O cara tá curando bem. Eu pensei que ia curar mais que essa perico. Mas o cara tá lá bem lá na frente. Mas é fácil, né? O cara só tá correndo atrás do tanque. Curinha pra todo mundo. O cara já morreu sozinho ali. Bora. O bom jogar de moira, velho. É que é muito de boa, pessoal. O jogar de moira, eu não gosto de ficar com ela porque é muito de boa, velho. Você só fica aqui, curando de lado pro outro. Você tá quase morrendo. Tá acontecendo alguma coisa. Você usa o seu bagulhinho. Passei vazado. Sai daqui, velho. Agora lascou tudo, hein? Agora tá um sinistro. Já morreu o Rode ali. Curinha pra você. Vou voltar aqui. Vou começar a spamar a Kuti, velho. Pra poder curar os caras mais fácil. Olha o carinha DPS. Não vou curar esse cara porque ele não me curou também, né, mano? Olha onde que tá o tanque dos caras. Até pegou. Vou morrer aqui, hein? Boa, Rode. Boa. Jogou demais, jogou demais. Cadê o outro DPS? Ele tá morto? Não sei o que tá acontecendo, rapaziada, mas tá tendo muito Torby, o Rey, não. Torby, Symmetra e o Bastion. Esses são personagens considerados não tão bons, né? Pra não falar pior. O cara morreu ali. Ah, não. Ele matou o maluquinho. Parece que agora tá indo, pessoal. Agora tá... Meu time tá rogando. Curinha, curinha, curinha pra todo mundo. Valeu. O cara vai spamar a cura ali, quer ver? O cara levou quase um HS. Pra reclamar de cura ainda. Não, não reclamou, não. Parece que depois de, sei lá, cinco percas seguidas, pessoal, vou ganhar uma aqui, hein? É, agora lascou, agora lascou. Curinha. É o cara que não ia me tocar, velho. Safado. Agora não dá pra curar as caras, hein? Tô muito longe. Corta aí, gordão. Colando o gordão é isso, né? Isso cura bastante. Esse Doomfist, velho. O cara não percebeu que o Doomfist não tá dando certo, não? Será difícil do cara entender, velho? Que o Doomfist dele não tá fazendo nada? Isso que eu acho estranho aqui no VR. Acho que os caras verem... E o personagem que eles estão não estão surtindo efeito, mas continua do mesmo jeito. Aí, ó. O Road tá cancelando demais o Doomfist dele. Morrei não, meu Deus. Morrei não. Eita, o cara tá aqui do lado. Morrei não, cara. Morrei não. Aí, GG, pessoal. GG. O nosso tanque jogou demais agora, hein? Jogou demais. E que é isso, velho? Eu tô curando pra caramba, pessoal. Pra caramba eu tô curando. E ainda o cara tá curando mais que eu. Krico tá muito forte, velho. Krico tá muito forte. Tem que nerfar aí, mano. Tem que deixar ela igual a Morsi. Ruizona. Tá zoando, tá zoando. A Morsi é forte também. Só que aqui, ao contrário da Krico... Eu dei... Cadê, meu? Minha cura. Eu dei... 1.200 de cura menos. Só que eu dei... 1.100 ali de dano, tá ligado? A mais que ela. Então, dá pra balancear mais ou menos ali, né? Eu ajudei um pouquinho no DPS. Embora que voou a minha tropa. Esse cara não vai pegar Bastion não, né, velho? Se bem que o Bastion ele é forte, pessoal. Só que... Tem que ter uma compa certinha. O cara tem noção... De que o Bastion não é tanque pra ficar paradão. Porque assim, antigamente o Bastion... Ele era meio que um Bastion, né? Ele ficava ali, parado. Dano, dano. Agora não. Ele consegue dar... Bastante dano. Movimento, né? Apertando o botãozinho E dele. Acho que é o E ou é o Shift, sei lá. Só que esse cara não tem essa noção, mano. Esse cara fica parado igual antigamente. Tipo aqui, ó. Ficar aqui. Dano, dano. E é isso. Não, o cara pegou a Simetra. Ai, ai. Simetra, simetra. Se o cara pega a Simetra, eu já sei. E o cara não sabe... Não tem mira boa. E o cara pega a Simetra pra atacar a Torretinha e dar dano aos caras, tá ligado? Olha o tanque lá na frente, velho. Dá que eu não vou pra curar ele, né? O cara tá lá na base dos malucos, velho. Aí morreu. Esse cara tá um de Bastion também. O cara tá morrendo já. Ficando apoiado com esse Bastion. Tentar matar esse Genji aqui, velho. Pra ele ser vazado. O cara tá morrendo aqui, doido. Pode ser que... Ah, o cara morreu ali já. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Me cura aí, né, meu parceiro. Aí. Valeu, valeu. O cara só cura os outros. Não cura o outro suporte. O Genji tá morrendo. Bicho, aí não vai dar certo não, hein. Vê se... Esse Bastion aí, velho. Mas tá muito fácil o nosso... O nosso Road. Eita, pega. Matei o cara. Hehehe. O cara pegou o Rain. Nossa, velho. É sério que o cara puxou o Rain. O cara puxou o Rain pra fazer o quê? Pra quebrar o chute dele rapidão? Uma simetra... Oh, simetra não. Uma uriça seria melhor. Deixa eu dar uma pancada aqui, velho. O cara puxou o Rain. Não sei porquê, pessoal. Acho que bugou o cérebro dele ali. E foi isso, tá ligado? Ó, o cara puxou um Bastion aqui também. Hehehe. Bastion contra Bastion. Aí lá, ó. Parabéns, Rain. Parabéns. Você vai fazer o quê agora, hein? Você vai fazer o quê agora, hein, meu parceiro? E o cara quer cura ainda, mano. Tá levando uma ult da Kiriko. Mais a do Road. E ainda quer cura, tá ligado? Ainda quer cura. Hehehe. Vou colocar aqui, ó. Uriça. Vamos ver se ele se liga, se um neurônio dele ativa lá no cérebro dele, mano. O cara pegou o Rain Heart contra um Rude Rog e um Bastion. E tá reclamando de cura. Hehehe. Ó a lenda lá. Vai morrer já, quer ver? Tá pegando o nosso Bastion. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Eu reclamo, pessoal. Porque o Shield do cara vai ser evaporado, tá ligado? Foi o que aconteceu ali, mano. O Shield do cara foi evaporado. Vem, 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 cara. Eu vou matar esse cara aqui, velho. Não deixa o saco de nós. Aí. Aí, rapaziada. Isso, receba. Se for só o Road ou o Rog, beleza, mano. O cara vai usar o Rain, mas tem um Bastion lá, velho. A Uriça talvez seria melhor, por causa que ela tem aquele negocinho dela lá, né? De... Rodar o bastãozinho. Morreu o cara ali. Será pra atacar essa minha bolinha? Agora vai, agora vai. Eita, pega o Bastion tá aqui. O cara sendo evaporado ali. Olha lá. Evaporado, evaporado. Ele vai reclamar de cura também, será? Vai, vai, vai. Tama, tama, tama. O cara pegou cura, velho. Ih, lascou-se tudo. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. O cara tá um bravo. O cara ainda não trocou, mano. Cuidado de Rain ainda. Olha lá, ó. Evaporado, evaporado. O cara não troca, velho. O cara não troca. Olha lá, morreu. Cadê? Vai reclamar de cura agora? Não, não reclamou, não. Ai, calica mesmo, hein. Ai, pulei errado o bagulho. O cara pegou o Sigma. É, o Sigma? Ah, pegou o Rissa, pegou o Rissa. Você mordeu, né, cara? Pelo menos agora você trocou. Porque sim, pessoal. O... O... O Bastion, ele usa aquele modo de virar uma... Metralhadora ambulante lá. O cara, tá com o Rissa, ataca aquele... Aquele bastão no cara. Aí já era o Bastion, tá ligado? Fora que pode usar aquele... Aquele negocinho ali que ele tá usando, ó. Vou botar aqui que ele vai lascar tudo, hein. Tentar alterar ult dos caras aqui. Mas eu queria esperar o... O Genji ultar pra ultar. Recarregar minha cura. Onde cura aí, cara? Curinha pra todo mundo. Curinha pra todo mundo. A gente vai ter que esperar três minutos, hein, bicho. Três minutos é muita coisa. Não tô fazendo nada, rapaz. Eu tô segurando o botão de cura de um lado pro outro. É isso, tá ligado? Aí de vez em quando eu... Taco esse negócio aqui. Aqui, ó. Esse negócio aqui. Boa, baixa contra baixa. Mataram a nossa Rissa. Ó, o cara reclamando de cura lá, velho. O cara tá achando que nós é Jesus, né, mano? Pra curar tanto. Aí é que o cara é o Taro, tá ligado? O cara quer receber cura ainda. Vou tentar matar esse cara aqui. Ele tá fechando o nosso time, hein. Ixi, mas a carga tá aqui. Já deixa eu lembrar a carga aqui. E dá pra se defender um pouco. Vai, 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 tiozinho. Ixi, tá pegando um fuzilar aqui, mano. Ai, calica, calica. Tá maluco, cara. Calatou demais, nós. O cara puxou uma fara, velho. O cara puxou uma fara contra um bacham. Uma fara contra um bacham, parceiro. Uma fara contra um bacham. Vocês estão entendendo, pessoal? Para contra bacham? Vocês entenderam a loucura que é, velho? Ai, meu Deus do céu. Para contra bacham? Vou escrever aqui. Para contra bacham? Bacham vai derreter ela, tá ligado, velho? Ai, meu Deus do céu, pessoal. O cara é muito maluco. Cadê? Eita, peguei. Botei nos caras sem querer aqui. Peguei a minha moira. E já estou curando mais que os outros caras, hein? Olha lá. Ah, não. O cheireque ali, mano. O cheireque está curando mais ainda. Ele lá estava dando certo. Não sei. Eu não vi, então não vou falar, né? Mas fara contra a bacham. Geralmente o bacham só dentro do dedo do cara, tá ligado? Porque o cara está voando lá. A não ser que a fara seja inteligente e fique só aqui, ó. Pá, pá, pá. Dando a cara e voltando. Dando a cara e voltando. Só que eu acho que talvez um Reaper ia counterar demais o Road. Ou não, né? Se o cara der o Hulk e já era ele. Ia matar também de boa. Se chegar perto do baixo, ia matar fácil ele. Mas tá, né, pessoal? Tá aí, mano. Deu nisso aí, ó. Perdemos. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Três, dois. Mas o Botinho tá jogando bem no geral. Não tá jogando mal, não. Começando o ataque. De vez em quando dá uma doidura nos caras, mas tá jogando bem. Ó, o Genji tá ali. E o Monobastion tá aqui ainda, hein? Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí. O assinante tá indo pro saco já. Acabou minha cura, acabou minha cura. Tá uma recarregada na cura. Os cartões de Bastion também. Acho que tem um cara aqui dentro, velho. Ah, não tá, não. Tá ali em cima, eu acho. Nossa, o Bastion já era. Não tô conseguindo curar os caras porque eu tô sem cura. Tem um cara aqui em cima, mano. E tá faz horas aqui, esse soldadinho. Ninguém mata ele, tá ligado? Olha lá, ó. Ele tá de boa. Tô, 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 tô atirando, tá ligado? Eu tô falando que tá ligado de novo. E o cara não troca. Não troca o Bastion. Ainda continua de Bastion. E é isso. Bastion, melhor personagem do Monobast 2. Não vou trocar, não. Só por Deus, irmão. Só por Deus. E aí, mataram o soldado. Pelo menos agora, né? Mataram os caras e tudo ali. Cuidado aí, Aninha. Cuidado aí. Aí, boa. Os soldados estão jogando bem, hein? E mataram ele. Hehehe, hehehe. Bora, minha tropa. Bora, minha tropa. Ixi, nosso roadie é pior que o outro, velho. O roadie dos caras sabe lutar, pelo menos. Tô fazendo aqui. Tô fazendo nada aqui, velho. Morreu no roadie dos caras. Pra reclamar de cura. Mas joga igual maluco. Curinha, curinha pra todo mundo. Esse cara lutado, velho. Agora lascou. Vai, 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 vai. Tem um baixo na minha frente. Eu nem sei nem o que eu tô fazendo mais, pessoal. Tem muito cara aqui, velho. Deixa eu lutar aqui, velho. E já mataram tudo, já, mano. E focar esse cara aqui também. Será que a gente consegue avançar aqui ainda, mano? Acho que é bem possível, hein? Agora o coisinho deles vai lutar. Aí, pessoal. Já era. Fiz o que pude, fiz o que pude. 18k de cura. Vai, não dá, mano. O shake lá tá dando muita cura, ó. 19k já. Estamos conseguindo empurrar, velho. Estamos conseguindo empurrar. Pelo menos o que eu fiz ali surteu algum efeito. Bora, 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 bora. Só que os caras estão com muito tempo, mano. É isso que é o problema. Bora, minha tropa. Estou chegando. Essa partida tá demorando, hein, rapaziada? Geralmente demora uns 10 minutos pra acabar a partida, velho. Essa aqui tá demorando bastante tempo pra acabar. Olha lá, mas esse cara teve cérebro agora. E puxaram o Reaper. E ferrou tudo na nossa compra, ó. Porque eu tenho o Reaper. E tropinha. Levamos mais ou menos ainda. Não levamos muita carga, mas... Mas, né. Olha lá, mas estou quase passando o cara na cura, rapaziada. Estou quase passando o cara, hein. 19k de cura, doido. Eu não entendo, pessoal. Porque a Moreira é muito forte. Só que, rapaziada, não percebe isso. E geralmente pega uma Ana, pega um Lúcio. É raro o pessoal pegando Moira. Só que a Moreira tá muito forte. Sempre foi muito forte a Moreira. Só que eu não sei se o pessoal não gosta de chegar com ela. Só que é meio que obrigatório você ter uma Moreira, pessoal. Porque ela é muito, mas muito forte. Ao contrário dos outros suportes. A Moreira, ela... Meio que um personagem que tem que ter. Senão você vai ficar em muita desvantagem, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? E aí, aí, aí. Esses... Vícios de língua, anjo. E o cara tá de baixo ainda. Aquela hora era a hora do Gaiote pegar o Baixão. Agora é a hora do Hinootsu pegar o Baixão. Uma hora um, uma hora outra. Mas lenda. Vou empurrar ele lá pra baixo. Olha lá, o cara tá aqui já de novo de Baixão. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Vocês viram, né? O cara puxou um Reaper. Eu falei que aquela hora que se puxasse um Reaper... É abagaçar os caras. Acabar a comp de Road mais Baixão. E foi o que aconteceu. Acabou a nossa comp ali. E o cara pegou... Um Sigma. Vai se vai dar bom, hein? Um cara aqui em cima, velho. Vai morrer aí, mei. E, pessoal. Em relação ao Vice Chat. Eu não entro no Vice Chat, mano. Porque eu vejo que não vale a pena, tá ligado? Puxar um Lúcio é porque eu não vou chegar agora lá, não, hein? Não vou conseguir chegar lá. O cara me puxou, tá ligado? Foi muito na sorte ali, velho. O cara deu o Hulk. E quem pegar pegou, tá ligado? E eu fui sorteado da vez. Vai, 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 vai. O cara morreu ali. E aí, já era. Só que o Hulk Lúcio, ele não tem uma cura muito efetiva, né? Olha lá, não dá pra segurar muito, mano. E aí, já era, já era. Ah, velho, velho, velho. Nehabilidade, 50%. Já era, pessoal. Já era esse aqui. Bem difícil fazer uma virada aqui agora, hein? E o cara não trocou o Sigma. O Sigma é contrabaixo, mas o Rode também não é uma boa escolha, não. Ficar aqui, mano, tentando curar os dois. Matar o Sigma não, cara. Tem um cara aqui atrás, ó. É fora, meu truto. A cara tá me focando. Tá me focando, doido? Esse cara lutou. Agora lascou, hein? Agora lascou tudo. Ai, ai. Mas sim, pessoal. No final, quem ganhou foi quem saiu da caixinha, né? Quem tirou o Bastion. Os caras também estavam com o Bastion. Aí no final, o Bastion... Não conseguiu fazer muita coisa. 98, 99, ai, ai, ai. Ah, vai, não deu pra ultar, não. Ai, mas aí, pessoal. Essas são as partidas de Overwatch. O cara não troca o Bastion nem ferrando. O tempo todo tendo Bastion, 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 Bastion e Bastion. Que dano que deu, rapaziada. Só que ali, igual você viu, o cara me rocou ali, mano. Não tinha o que fazer, tá ligado? O cara me rocou e já era. O cara fez aqui. O cara soltou, mano. O cara apertou o botãozinho. Ah, ele rocou o cara também. Olha lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, pessoal. Fica, meu Deus. Tô quase terminando o passe aqui, hein? Será que eu não ganhei nada também no passe? Deixa eu ver. Aproveitar, né? Cadê o passe de batalha? Ah, no máximo, o que eu vou ganhar vai ser isso aqui, ó. Eu vou comprar o passe, pessoal? Eu não sei ainda. Não sei se vou comprar o passe. Porque o passe tá ridiculamente caro. Não tem como você recomprar ele depois ganhando moedinhas. Isso aí, pessoal. Agora, de verdade, fica com Deus. Até mais. Deixa o like, se inscreve no canal. E falou-se. Tchau, tchau.